O que é que é isso menino? É coceira Oxente Fique rindo, vai pegar em você também O que é que houve não, o que é que há Essa coceira aqui não para de coçar O que é que houve, o que é que há É a peste da coceira que veio me agonhar Coça, 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 coça Oi, coça, 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 coça Oi, coça, 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 coça Coça no meio, coça do lado, coça em cima Coça embaixo, coça no meio Coça do lado, coça em cima Coça embaixo, coça, 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 coça Oi, coça, 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 coça Oi, coça, 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 coça Chama! É o forró da coceira E não do canal Tô todo me coçando O que é que houve? Não, o que é que há Essa coceira aqui não para de coçar O que é que houve? O que é que há? É a peste da coceira que veio me agonhar Coça, 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 coça Oi, coça, coça Coça, 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 coça Oi, coça, 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 coça Coça no meio, coça do lado Coça em cima, coça embaixo Coça no meio, coça do lado Coça em cima, coça embaixo Coça, 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 coça Oi, coça, coça Coça, 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 coça Oi, coça, 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 coça Ave Maria, e porró da coça serena Vamos embora, eu quero ver todo mundo se coçando É um coça dali É um coça daqui Eita, vamos se branquecer de manhã Ui, vamos se embora Ai, ui, ai, ui Que beleza Eita, tô vendo você se coçando Ui Eita, tô vendo você se coçando Ui, ai, ui, ai, ui Eita, tô vendo você se coçando Ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui Eita, tô vendo você se coçando